O modelo apresentado hoje é um Jaguar Tipo E, um automóvel britânico muito elegante e revolucionário. Jaguar E-Type O modelo foi exibido à imprensa em 15 de março de 1961, durante o evento do Salão Automobilístico de Genebra, na Suíça. O carro chamou muito a atenção, tanto pelo seu design como pelo preço, pois era um dos esportivos mais acessíveis da época. Conta-se que seu design era tão bonito, que foi apreciado e elogiado por ninguém menos que Enzo Ferrari, o chefão da rival italiana Ferrari. Mas o que foi um sucesso poderia ter se tornado um grande fracasso, pois segundo o relato, historicamente, Bob Berry, executivo da Jaguar na época, conduziu o carro da fábrica até o Salão de Genebra, chegando apenas a 20 minutos antes da hora marcada para a estreia do modelo no evento. Depois, devido ao sucesso, o próprio Bob pediu para que seus auxiliares trouxessem a outra versão até o Salão. Essa versão seria descapotável, ou seja, conversiva. Música Música Se inscreva no canal Mas afinal, o que atraía tanto neste Jaguar? Além de ser considerado muito bonito pela maioria das pessoas, ele também era potente e tinha um preço bastante acessível. Para se ter uma ideia, na época que foi lançado, o carro custava em torno de um terço de um veículo Ferrari. Ao todo, foram vendidos mais de 70 mil Jaguars do tipo E, desde seu lançamento até o dia em que saiu o Dinguinho. Se inscreva no canal Ainda hoje, o Jaguar tipo E é um dos carros mais procurados na internet pelos saudosistas de plantão, Especialmente com os sonadores e admiradores de automóveis antigos. Ele é também um dos mais valorizados no mercado. O tipo E foi fabricado entre 1961 e 1967. Certamente, ele também serviu de inspiração para a criação de outros modelos. O tipo E é um dos carros mais procurados no mercado. O tipo E é um dos carros mais procurados no mercado. E também alguns posteriores. Mas, ainda assim, o Jaguar tipo E fez um tremendo sucesso. Podemos observar que a concorrência era de peso, mas nem isso intimidou o belo esportivo britânico, Que foi um sucesso de vendas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse sucesso foi do tamanho que a própria Jaguar resolveu produzir versões especiais para comemorar os 60 anos do modelo. Esse Jaguar ganhou o nome de tipo F. Além disso, o Jaguar também lançou o modelo tipo E, elétrico, e também se comprometeu a restaurar alguns veículos mais antigos da primeira série. O custo porém é bastante alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O tipo E não fez muito sucesso nas pistas. Seu melhor colocação expressiva foi em 1962, quando o modelo assegurou o quarto lugar da classificação geral da mítica corrida de Le Mans na França. Outras conquistas se deram em corridas no âmbito nacional, especialmente na Inglaterra, onde o carro era pintado na tonalidade verde inconfundível, que ficou conhecida como British Racing Green. As versões tinham em torno de 265 cavalos de potência, como o carro não era muito pesado, ele alcançava facilmente os 230 km por hora. Números bem próximos da rival Ferrari 250 ou do Aston Martin DB4, mas o Jaguar tinha uma vantagem muito boa, uma verdadeira carta na manga, que era o preço em relação aos concorrentes. No cinema, o modelo apareceu em alguns ciúmes, sendo um dos mais famosos. Samuel Fusca falasse dos estúdios Disney. Também podemos citar o Austin Powers, e os filmes mais antigos, como o Golpe à Italiana, e também o Vanishing Point. E é claro também, a trilogia James Bond, em que 007 presta serviços à Sua Majestade, utilizando um Jaguar tipo E. Várias personalidades, também tiveram modelos, como Brigitte Bardot, Steve McQueen e George Harrison. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E em 2008 o E-Type ficou em primeiro lugar na lista dos 100 carros mais bonitos de todos os tempos promovido pelo jornal inglês Denny Teregran O E-Type é chamado de Jaguar Xcae na terra do tio Sam Ao ver o rival Enzo Ferrari o chamou do mais belo carro já criado, como já citamos aqui no vídeo A empresa havia vendido 500 unidades após mostraram no Salão de Genebra de 1961 Em que Bob Berry quase arruinou a pontualidade britânica chegando pouco tempo antes da apresentação do evento O esportivo era tão bom que foi incluído em 1996 na coleção do Museu de Arte Moderna em Nova York, Estados Unidos O tipo E fez sua primeira aparição em corridas em Autumn Park em 1961 E como já mostramos no vídeo Teve boas campanhas nas corridas nacionais A nossa destacou muito a nível internacional Muito famosa mundialmente, o estímulo de carroceria do tipo E foi projetado por Malcolm Sayer parcialmente Ele era um antigo engenheiro aeronáutico que mais tarde trabalhou como designer automotivo O modelo é um verdadeiro ícone pop Representa perfeitamente a década de 60 Hoje, se restaurado pela própria Jaguar Um desses modelos sai por menos de 355 mil dólares Estimados 2 milhões de reais no real brasileiro E aí Você já está ficando criado E aí Não, assim... Especialmente E aí Na internet encontramos muitas publicações sobre este modelo que é considerado o mais sensual esportivo do mundo, um verdadeiro ícone britânico. Na internet encontramos muitas publicações sobre este modelo. Na internet encontramos muitas publicações sobre este modelo. Eis alguns dados sobre este icônico veículo. Com certeza o tipo E da Jaguar entrou para a história dos melhores carros britânicos e faz parte do rol da fama dos grandes carros clássicos, sendo muito admirado pelos antigo mobilistas. E aí 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 E aí